Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo o anúncio de contemplados pelo programa Bolsa Atleta Pode. O programa vai dar auxílio financeiro de 5 mil a 15 mil reais. O objetivo é que o Brasil suba posições no ranking de medalhas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. Vamos acompanhar então as imagens ao vivo dessa cerimônia que começa no Palácio do Planalto. A presidenta Dilma Rousseff, neste momento, cumprimenta os atletas da delegação brasileira, que participaram do Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico em Lyon, na França. O campeonato que terminou no dia 28 de julho. A delegação brasileira tinha a meta de ficar na quinta colocação com 12 medalhas de ouro e 30 no total, números do último mundial disputado no mundial anterior, né, disputado na Nova Zelândia em 2011. Mas os representantes do Brasil conquistaram 40 medalhas, sendo 16 ouros, 10 pratas e 14 bronzes, garantindo então o terceiro lugar geral no Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico. Esses são alguns dos atletas que serão contemplados pelo programa Bolsa Atleta Pódio. O programa que vai dar incentivo financeiro aos atletas para que o Brasil suba posições no ranking de medalhas nos Jogos do Rio de Janeiro de 2016. Os atletas aprovados vão receber a Bolsa no valor mínimo de R$ 5 mil e no máximo de R$ 15 mil. E a permanência do atleta no programa será reavaliada anualmente e está condicionada ao cumprimento do plano esportivo e a permanência entre os 20 primeiros do ranking mundial da categoria em que disputa. O Bolsa Pódio também prevê outros apoios, como contratação de treinadores e equipe multidisciplinar, participação em treinamentos e competições, aquisição de equipamentos e materiais, realização de exames e outros procedimentos médicos científicos que serão viabilizados por meio de convênios entre o governo e as confederações esportivas. Lembrando então que o objetivo do Bolsa Atleta Pódio é colocar o Brasil entre os 10 primeiros países nos Jogos Olímpicos e entre os 5 primeiros nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Essas são imagens ao vivo do Palácio do Planalto. A presidenta Dilma Rousseff e o ministro do esporte Aldo Rebelo vão anunciar daqui a pouco os primeiros 44 nomes de atletas que serão beneficiados pelo Bolsa Atleta Pódio, programa que faz parte do Plano Brasil Medalhas. A cerimônia então conta com a presença do presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Andrew Passos, e também de atletas medalhistas de Londres, 2012. Atletas como, por exemplo, a Terezinha Guilhermina, que também conquistou ouro no Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico, que terminou no dia 28 de julho em Lyon, na França. Lembrando que dos 35 atletas da delegação brasileira do Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico, 24 conquistaram medalhas, o que representa então 68% do grupo. E havia então atletas que já tinham, que já eram esperados, os nomes consagrados, que já se esperava receber medalhas, como, por exemplo, a Terezinha Guilhermina, e também atletas que foram para o campeonato pela primeira vez. A presidenta Admar Rousseff, então, tira a posa para fotografia com os atletas da delegação brasileira. Obrigado. 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 A presidenta Admar Rousseff e o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, vão anunciar logo mais os primeiros 44 nomes de atletas que serão beneficiados pelo Bolsa Atleta Apótica. Pasta dos Direitos Humanos, no qual estão inseridas as políticas das pessoas com deficiência do Brasil. E aproveito para cumprimentar o nosso secretário Antônio José. Queria cumprimentar também a equipe do Ministério, ministro Aldo, que tem dado um respaldo extraordinário para as ações do Comitê Paralímpico Brasileiro. Queria saudar a equipe do Comitê Paralímpico Brasileiro na presença do nosso vice-presidente Misael Conrado, bicampeão paralímpico de futebol. Quero saudar os atletas paraolímpicos que vieram agora do Mundial de Atletismo carregados de medalhas. Mas também aqueles que representam outras modalidades que estão aqui também, que vão fazer parte desse programa do Atleta Apódio. Queria saudar a imprensa, saudar o laser aqui de secretário nacional do Esporte de Alto Rendimento, que sempre tem nos atendido, e toda a equipe do Ministério, mais uma vez. E dizer, presidente, que nós viemos aqui para fazer três agradecimentos. Primeiro, ao governo federal e à Vossa Excelência pelo apoio dado ao Esporte Paralímpico no Brasil. Nunca tivemos tanto apoio para o Esporte Paralímpico quanto nós temos nesse seu governo. Ministro Aldo e sua equipe têm sido incansáveis no atendimento. E mais do que o apoio, porque poderia-se dizer que às vésperas dos Jogos em 2016 seria óbvio, mas o reconhecimento. Não é à toa que os primeiros 44 atletas anunciados como parte dessa excelente iniciativa do Atleta Apódio são atletas paralímpicos. O primeiro centro de treinamento anunciado e que já está com a licitação em andamento, não é uma promessa, é uma realização, é o centro de treinamento paralímpico em São Paulo, feito em parceria com o governo do estado de São Paulo e o governo federal. E o governo federal, que não hesitou, muitas pessoas nos disseram, presidente, vai ser difícil porque São Paulo pertence ao governador de outro partido político, e o governo federal não hesitou, mostrando que acima das questões políticas estão as questões do país. Então, eu queria agradecer, presidente, a senhora, por esse, me permita chamá-la de senhora, por esse apoio do governo federal, que sempre tem nos atendido prontamente. O segundo agradecimento, presidenta, é a equipe do Movimento Paralímpico Brasileiro, a equipe de profissionais, os profissionais de educação física, de medicina do esporte, de fisioterapia, os administradores, a nossa equipe lá no Comitê Paralímpico Brasileiro, porque eu sempre digo a eles, é fácil confiar em vocês, e é isso que nós temos em relação ao governo federal, queremos ser uma entidade, um movimento fácil de confiar, parceiro, onde o investimento feito, o governo federal tem o retorno garantido. Gostaria de, fundamentalmente, agradecer aos atletas paralímpicos do Brasil, presidenta, porque eles não cansam de nos surpreender, e eles nos surpreendem das formas mais variadas possíveis. O Alain, que talvez tenha sido um dos atletas com maior notoriedade agora no Mundial... Cadê o Alain? Está aí atrás? Ela está escondidinha? Vem um pouco mais para frente para eu falar de você. O Alain, depois de surpreender o mundo, ganhando o Oscar Pistorius lá em Londres, nos surpreendeu mais uma vez, ganhando 100, 200 e 400 metros, e depois, em um evento festivo, lá em Londres, ainda bateu mais uma vez o recorde dos 100 metros rasos, quer dizer, não cansando de nos surpreender, e mais, virando o ídolo de inspiração para o garotinho inglês, chama Rio, e as fotos percorreram o mundo. E se o Alain pode inspirar um garotinho amputado no Reino Unido, o que esse conjunto de atletas não pode fazer por todas as pessoas com deficiência no nosso Brasil, inspirando? Se o Rio vai ser um atleta paralímpico, isso não tem importância nenhuma, presidente. O importante é que ele se assume como pessoa com deficiência, é feliz com a sua prótese, pratica esporte, é um menino sorridente, feliz. Ele tem uma deficiência? Tem, é uma característica dele, mas, certamente, não é a mais importante. A importância é que ele entende o esporte como uma prática saudável, é feliz da vida, e tem um ídolo de um outro país, de um outro lado do mundo, que se chama La Fonteles. Outros atletas não param de nos surpreender. A gente tem aqui a Teca, que eu nunca vi alguém, tanta garra, correndo numa pista de atletismo. Ela ficou super brava, ela ganhou uma medalha de bronze e fiz dois quartos lugares, não foi? Dois quartos lugares. Dois quartos lugares. E ela chegava na nossa tenda ali, mas brava, presidenta, brava. Eu falava, Teca, foi um milésimo de segundo, ela foi um maldito milésimo de segundo. Então, isso nos mostra a garra que o brasileiro tem. Eu acho que esses atletas mostram para a gente essa atitude de brasileiros, que não desistem, que dão a volta por cima, e que entregam resultados com o investimento feito. Eu queria destacar mais uma atleta que nos surpreendeu, que é a Lorena. Cadê a Lorena? Lorena tem 17 anos, não é isso, Lorena? Na nossa seleção de jovens, que é financiada com recursos do Ministério do Esporte, já ganhou uma medalha de ouro em campeonato mundial. E é fruto de um trabalho conjunto, de um trabalho de equipe. Eu chamei a Lorena aqui, presidente, porque a senhora vai me permitir. Nós sempre que temos uma rotina saudável de comemorar títulos e bons resultados aqui no Palácio do Planalto, a gente sempre traz uma camiseta, a gente sempre traz uma foto. E eu queria oferecer um presente para a senhora dessa vez, e a senhora não vai pendurar em nenhum lugar, a senhora não vai carregar, a senhora não vai conseguir, talvez, segurá-la. Eu queria chamar o Alain e a Terezinha. Alain, cadê você? Aqui, junto com a Lorena. Porque o que nós queremos oferecer para a senhora é um grande abraço do Movimento Paralímpico Brasileiro. Obrigado. Esse abraço, a gente espera que a senhora leve no coração. E esse abraço quer dizer, simplesmente, que o Movimento Paralímpico, que nós, presidente, nós acreditamos no seu governo, nós acreditamos na senhora. Muito obrigado a todos. Era isso que eu tinha a dizer à senhora. Muito obrigado. Obrigado. Com a palavra, o ministro do Esporte, Aldo Rebello. Bom dia, senhoras e senhores. Prezada presidente Dilma Rousseff, prezado Andrius Parsons, presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, querida ministra Maria do Rosário, prezado vice-presidente do Comitê Paralímpico, Misael Conrado, em nome de quem saúdo toda a equipe do Comitê Paralímpico Brasileiro, prezado Ricardo Leisa, secretário de alto rendimento do Ministério, senhoras e senhores secretários, queridas e queridos atletas. Nós acompanhamos aqui do Brasil, com muito entusiasmo e com muita emoção, o desempenho das senhoras e dos senhores na França. E ficamos muito felizes e muito honrados com cada vitória obtida pelas nossas atletas e pelos nossos atletas paralímpicos. Digo que, embora a meta fosse alcançar o quinto lugar entre as potências paralímpicas que disputaram o Campeonato de León, eu, sinceramente, não me surpreendi com o resultado alcançado. Eu sei que, de Londres até esse campeonato realizado na França, as senhoras e os senhores percorreram um caminho de esforço, de superação, de dedicação, e que só isso tornava possível o resultado alcançado na Europa. Nós procuramos fazer a nossa parte, oferecendo às atletas e aos atletas o apoio do governo federal naquilo que está ao nosso alcance. Desde o primeiro momento, ainda em Londres, nos Jogos Paralímpicos de Londres, quando conversamos sobre a construção do centro de treinamento em São Paulo, a criação do Bolsa Pódio para atender melhor às expectativas e aos objetivos do Comitê Paralímpico Brasileiro. Mas, o que eu extraio como lição desse episódio é dizer às nossas queridas atletas e aos nossos queridos atletas que o que vocês conquistaram é muito mais do que medalhas. Elas são muito importantes para o Brasil. é muito importante para as nossas crianças, para os nossos jovens e para o nosso povo se verem representados por gente tão competente, tão capaz e tão dedicada. Vocês conquistaram, mais do que medalhas, um lugar no coração do povo brasileiro. Vocês conquistaram também o direito de ajudar as nossas crianças, os nossos adolescentes e a nossa população a enfrentar e superar obstáculos, a superar e vencer desafios. E que para chegar ao esporte de alto rendimento é preciso passar pelo esporte educacional, pelo esporte escolar, pelo esporte de lazer, pelo esporte de entretenimento. E esse caminho é pontilhado por esforço, por disciplina e por dedicação. E é isso o que o Brasil deve a vocês. Parabéns. Neste momento, o ministro do esporte entrega ao presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro a homenagem do Ministério do Esporte aos medalhistas da Delegação de Atletas Paralímpicos do Brasil em reconhecimento pela conquista de 40 medalhas do Campeonato Mundial de Atletismo do IPC Lyon, França, julho de 2013. Fará igualmente a entrega simbólica do certificado Bolsa Atleta Pódio aos atletas Terezinha Aparecida Guilhermina e Alain Fonteles Cardoso de Oliveira. Bate palma. Com a palavra, a presidenta da República. Bonitinho isso, parece. Queria cumprimentar o nosso ministro do esporte, Aldo Rebello, a ministra da Secretaria dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, a ministra Helena Chagas, da Secretaria de Comunicação Social. Queria dirigir um convivimento muito especial ao presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, o Andrew Parsons, e toda a comissão técnica que está aqui representada. queria também cumprimentar o Antônio José, nosso secretário nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência. queria cumprimentar cada um dos atletas aqui presentes, cumprimentar cada um pelo imenso esforço e pela imensa superação e pelas vitórias que obtiveram ao longo dessa trajetória lá na França, em Lyon. Quero dizer que, a cada vez que vocês vêm aqui nesse palácio em que a gente comemora as vitórias de vocês, como aconteceu em 2011 e agora, em 2013, nós vemos que vocês conseguem ampliar, conseguem se superar e apresentar aqui um resultado que, por todos os critérios, se a gente avaliar de acordo com quaisquer padrões internacionais, mostra um excepcional desempenho. São 40 medalhas e um terceiro lugar que nos honra muito, honra o nosso país e que mostra que o ser humano tem uma imensa capacidade de superação. É necessário que haja cooperação da família, é necessário que a comunidade participe, é necessário que as diferentes confederações de esporte tenham um papel, é necessário essa política ativa feita pela confederação paralímpica e é necessário o papel do governo. Mas nada disso funciona se não tiver essa garra que a gente vê em cada um de vocês, essa garra que vocês demonstram lá na hora. E a inconformidade, aquela inconformidade de você ficar brava porque teve um milésio. Sem isso, a gente sabe que você não conquista vitória. Então, a mim me orgulha muito, estou aqui com vocês. Me orgulha porque é um momento em que a gente sente que as pessoas foram capazes de se superar. A gente sabe que de situações extremamente difíceis que vocês enfrentaram ao longo da vida, vocês chegaram a um pódio. Vocês chegaram a um pódio, vocês tiveram essa vitória e essa vitória representa muito para o Brasil. Representa muito para o Brasil pelo que ela tem, pelo que ela tem de capacidade e pelo que ela tem de demonstração de capacidade de superação. Pelo que ela tem também daquele momento em que as pessoas estão sozinhas consigo mesma e é naquela hora que a força depende de você, é tudo que você mobiliza de recursos para poder vencer. Cada um, cada brasileiro e cada brasileira olha para vocês e olha para vocês com carinho, admiração, respeito e também como um padrão de comportamento, um padrão de desempenho. Vocês demonstram que existem valores que nós devemos cultuar e cultivar. Esses valores são os valores do empenho, o valor da determinação, o valor do trabalho árduo e, sobretudo, também o valor da alegria de vencer. Essa alegria de vencer eu acho que vocês hoje transmitiram um pouquinho para cada um de nós. Para mim, vocês transmitiram uma imensa alegria naquele abraço e eu agradeço o abraço. O abraço foi o melhor presente que eu recebi e agradeço e espero que, das próximas vezes, vocês continuem com o abraço, porque ele transmite, ele compartilha. Vocês compartilharam comigo o momento dessa vitória. Eu queria dizer que o Brasil está empenhado em desenvolver o esporte paralímpico e faz isso com a convicção que o esporte paralímpico representa um momento e um caminho de superação, mas, sobretudo, um caminho simbólico. Nós temos esse centro de treinamento em São Paulo, ele nada tem de simbólico, ele tem de concreto. Lá nós vamos treinar, nós vamos nos capacitar cada vez mais e um dia a nossa meta vai ser chegar em primeiro lugar. Como em qualquer esporte, essa será a nossa meta. Eu não sei quando, mas um dia será. Um dos passos para isso é essa parceria do governo federal com o governo de São Paulo, nesse centro de treinamento que eu considero que tem de ser um dos melhores do mundo. Além disso, eu me sinto muito orgulhosa com essa questão da bolsa atleta-pódio. São 160 bolsas e nós começamos aqui hoje pelos atletas paralímpicos. Essas 44 bolsas que hoje estão sendo concedidas e que simbolicamente a Terezinha recebeu e o Alain, elas têm um sentido muito concreto. Qual é o sentido? Nós, através dessa bolsa, queremos ajudar a profissionalização, o acesso às melhores práticas, a condições adequadas de trabalho e, sobretudo, viabilizar uma certa tranquilidade na vida do atleta. Que ele não tenha de se preocupar também com as questões, tanto da sobrevivência, mas também das próprias condições nas quais ele treina e se desenvolve. Nesse sentido, eu considero que o plano, todo esse plano Brasil Medalhas do Ministério dos Esportes, ele tem esse sentido. E muito me orgulho a começar, no que se refere ao esporte de alto rendimento, começar pelos atletas paralímpicos. Eu acho que é um símbolo, inclusive, de quanto os atletas paralímpicos alcançaram no Brasil. É um reconhecimento da nossa parte também a todas as conquistas que, ao longo desses anos, vocês vêm tendo. Eu estive e vi e participei de alguns momentos no passado, eu estive em Londres com vocês, eu vi, em alguns momentos, assim, vocês comovendo o Brasil inteiro. E eu tenho certeza que esse ciclo que se abre hoje, vocês vão comover muito mais. Vocês ainda vão dar muita alegria para nós. Você vai correr e vai demonstrar, depois que você casou, agora que você casou, você vai demonstrar a nossa imensa capacidade de ganhar. E eu fico aqui e quero dizer para vocês que, hoje, vocês, além disso, me comoveram pessoalmente com um abraço. Mais uma vez, eu agradeço, viu, Terezinha, um abraço, porque você compartilhou isso comigo. Eu te agradeço muito. Como Presidenta da República, eu fico muito feliz e, em nome de todos os brasileiros e brasileiras, eu quero agradecer a vocês e dizer que a gente tem em vocês um grande motivo de orgulho. muito obrigado e um beijo no coração de cada um. Obrigada. Agradecemos a presença de todos. Você acompanhou ao vivo o anúncio dos primeiros 44 atletas contemplados pelo Bolsa Atleta Pódio. O programa, que é destinado a modalidades individuais, vai dar auxílio financeiro aos atletas para que o Brasil suba posições no ranking de medalhas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro em 2016. O valor da Bolsa varia de R$ 5 mil a R$ 15 mil. A permanência do atleta no programa será reavaliada anualmente e vai depender do cumprimento do plano esportivo e da permanência entre os 20 primeiros colocados no ranking mundial. A presidenta Dima Rousseff conversa então com os atletas para Olímpicos, os primeiros contemplados pelo programa Bolsa Pódio. E são atletas que acabaram de voltar do campeonato mundial de atletismo para Olímpico e conquistaram ao todo 30 medalhas para o Brasil. Sendo então, desculpa, conquistaram 40 medalhas para o Brasil, sendo 16 ouros, 10 pratas e 14 bronzes, garantindo o terceiro lugar geral no campeonato mundial de atletismo para Olímpico. Então, esses são os primeiros nomes de atletas que vão ser beneficiados pelo Bolsa Atleta Pódio, programa que faz parte do plano Brasil Medalhas. A presidenta Dima Rousseff conversa com os atletas no Palácio do Planalto, logo após essa cerimônia de anúncio dos primeiros contemplados pelo programa. Um programa que vai dar auxílio financeiro para que os atletas possam se dedicar exclusivamente aos treinos e o valor do Bolsa Atleta Pódio varia de R$ 5.000 a R$ 15.000. E a permanência do atleta no programa vai depender, então, do cumprimento do plano esportivo e da permanência entre os 20 primeiros colocados do ranking mundial de cada categoria. A presidenta Dima Rousseff, então, anunciou há pouco que o programa Bolsa Atleta Pódio terá ao todo 160 bolsas e as primeiras 44 bolsas anunciadas vão para os atletas paraolímpicos brasileiros. Participaram dessa cerimônia atletas que conseguiram medalhas nas Paralimpíadas de Londres em 2012 e também no Campeonato Mundial de Atletismo na França. Atletas como, por exemplo, a Terezinha Guilhermina, que conquistou três ouros agora no Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico. Ela, que vai ser uma das contempladas pelo Bolsa Atleta Pódio e também o Alain Fonteles, que também conquistou três ouros no Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico em Lyon, na França. Outros nomes do atletismo paraolímpico brasileiro, atletas que foram pela primeira vez ao Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico, como, por exemplo, a Lorena Espoladori, que também foi homenageada pela presidenta Dilma Rousseff, nessa cerimônia, também está entre os atletas contemplados pelo Bolsa Atleta Pódio. O governo fez, então, uma homenagem à Delegação Paralímpica de Atletismo, que conquistou o terceiro lugar geral no Campeonato Mundial de Atletismo de Lyon, na França. Com despesas custeadas por meio de um convênio entre o Ministério do Esporte e o Comitê Paralímpico Brasileiro, a Delegação Nacional conquistou 40 medalhas, ficando atrás da Rússia e dos Estados Unidos. A Bolsa Atleta Pódio é um dos apoios que o governo federal definiu para incrementar a preparação das delegações brasileiras, que vão representar o país nos Jogos Olímpicos e nos Jogos Paralímpicos de 2016, no Rio de Janeiro. E durante o lançamento, e durante o anúncio dos primeiros nomes contemplados pelo programa, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, lembrou que a conquista de medalhas, hoje, é um esforço muito maior do que dedicação e patriotismo. Desde o primeiro momento, ainda em Londres, nos Jogos Paralímpicos de Londres, quando conversamos sobre a construção do centro de treinamento em São Paulo, a criação do Bolsa Pódio para atender melhor as expectativas e aos objetivos do Comitê Paralímpico Brasileiro. Mas, o que eu extraio como lição desse episódio é dizer às nossas queridas atletas e aos nossos queridos atletas que o que vocês conquistaram é muito mais do que medalhas. Elas são muito importantes para o Brasil, é muito importante para as nossas crianças, para os nossos jovens e para o nosso povo se verem representados por gente tão competente, tão capaz e tão dedicada. Vocês conquistaram, vocês conquistaram mais do que medalhas, um lugar no coração do povo brasileiro. Vocês conquistaram também o direito de ajudar as nossas crianças, os nossos adolescentes e a nossa população a enfrentar e superar obstáculos, a superar e vencer desafios. E que para chegar ao esporte de alto rendimento é preciso passar pelo esporte educacional, pelo esporte escolar, pelo esporte de lazer, pelo esporte de entretenimento. E esse caminho é pontilhado por esforço, por disciplina e por dedicação. E é isso o que o Brasil deve a vocês. E a presidenta Dilma Rousseff afirmou que o Brasil está empenhado em desenvolver o esporte paraolímpico com qualidade e dedicação. Para tal está investindo em atletas e centros de trabalho. Nós temos esse centro de treinamento em São Paulo, ele nada tem de simbólico, ele tem de concreto. Lá nós vamos treinar, nós vamos nos capacitar cada vez mais e um dia a nossa meta vai ser chegar em primeiro lugar. Como em qualquer esporte, essa será a nossa meta. Eu não sei quando, mas um dia será. Um dos passos para isso é essa parceria do governo federal com o governo de São Paulo, nesse centro de treinamento que eu considero que tem de ser um dos melhores do mundo. Além disso, eu me sinto muito orgulhosa com essa questão da Bolsa Atleta Pódio. São 160 bolsas e nós começamos aqui hoje pelos atletas paraolímpicos. Essas 44 bolsas que hoje estão sendo concedidas e que simbolicamente a Terezinha recebeu e o Alain, elas têm um sentido muito concreto. Qual é o sentido? Nós, através dessa Bolsa, queremos ajudar a profissionalização, o acesso às melhores práticas, a condições adequadas de trabalho e, sobretudo, viabilizar uma certa tranquilidade na vida do atleta. que ele não tenha de se preocupar também com as questões tanto da sobrevivência, mas também das próprias condições nas quais ele treina e se desenvolve. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau.